Mais um vídeo, e parece que a jornada não foi longa. A Band tomou a decisão e está confirmado. Por isso, para ficar sempre ligado no que acontece no mundo dos famosos, assine o canal e deixe aquele like, e fique até o final para um super bônus. O apresentador Fausto Silva anunciou sua saída do programa na Band após um ano e meio. Em um comunicado divulgado pela assessoria da emissora, foi informado que de comum acordo entre as partes, Fausto Silva encerrará sua participação no programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo às noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve, informou a emissora. No programa, Faustão conta com o apoio em palco de seu filho João Guilherme e da apresentadora Anne Loterma. Sua mudança para a Band ocorreu em 2021, após sua saída da Globo, onde esteve por 32 anos. A emissora informou que Faustão decidiu encerrar sua trajetória à frente de programas semanais neste último ano de seu contrato. Particularmente, eu mesmo não entendi a saída da Globo. Saiu para fazer a mesma coisa? Qual o sentido? E você, o que achou da decisão? Deixe sua opinião, o like e não esqueça do bônus na descrição. Aquele abraço!